E aí Está filmando ai? Puxando os vidros Está fechado, né? Quer dizer, vou me sentindo Cadeu um controla o seu vidro, tu olha Beleza? A minha primeira vez, até entrar Ah, essa musica ai me demora Fecharam minhas portas? Tudo bem, né? Partiu? Partiu Oi F*** 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 Olha a galera que vem na capota lá do outro Que doido Criançado É F*** 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 Positivo C10 da ilha dos dentes C10 da rocha C10 da ilha dos dentes Pode dar uma carona pra José que está aí fora Se ela quiser, na Catamba Não tem distância Está bem alto ali, Karen, não se engana Porque tipo, eles são mais altos Sim O que é, José? É, se eles não são fiores aqui, só com um forte céu Que é que eles estão aqui na porta Foda-se, foda-se Tem uma entrada do play aqui, hein? Foda-se, foda-se 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 Olha, tem um filmando aí Foda-se Foda-se Assim... Foda-se 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 A distância não é de chegar O maior cara de trás aí está colado de mim Olha que alto escuro Meu Deus E olha o túnel lá na frente Não pode parar agora, filho da puta Olha, está batendo na porta Tinha as bolsas do chão Olha aqui Olha aí Olha aqui Olha aqui Olha o túnel Meu Deus, não é nem acabado o túnel É um túnel aberto mesmo Nossa, olha aqui Nossa, que verdes Tá comidinho? Não, é que ali antes do acelerar muito do que o ônibus voltou Olha, vai pra cá Eu fiz subir Ah, eu vou subir mais pra cima, né? É quando ele foi mais rápido Constante Constante Mas olha que louco esse túnel, tipo, ele não está nem acabado Ele é... Só foi aberto mesmo, não foi terminado É, mas aqui é bem tranquilo, ó É lá na entrada só que a minha tem Olha ali, eles já estavam mexendo Olha ali, eles já estão mexendo Olha ali, eles já estão mexendo E aqui, eles já estão mexendo E aqui, eles já estão mexendo Esporo, esporo Esporo Lá tem um na beira, tá? Mas quanto metro que é outro? 800, quase um quilômetro Quase um quilômetro Meu Deus Que grande Já que doa pra noite aqui Tu quer mais a noite que isso? São pra quê? Um pouco escuro Olha lá as ondas lá na frente Sim Oh meu Deus, tá cheio de água aqui Imagina se tiver mais cheio que isso É, mas não tem como mexer acho mais Não, ele disse se chover Ele falou que tinha que entrar primeiro Proventura da água Se chove e enche Tá pra ir de boa aqui, ó Pode encher mais jovem, querido Vai ficar de boa pra mim Olha a cara da Caribe 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 Ofesperou Ele falou eделi E aí Isso é? Olha Tira uma foto bem na saída ali, Karine A mãe tira para que o celular da mãe, então Vira a câmera, virou a câmera Olha Olha Aqui está alto, pessoal Vai, Karine Tira, tira, tira Olha, ela filmou Passa a ver toda aí Mas a água continua Olha o chico Aí o que é da bica, ó Você disse que não anda Porque lá é o morro, entendeu? Bem-vindo, é a bica E a água não tem pra onde escoar Ela tem que ir por essa parte Deu nove minutos depois de a travessia Eu fui fazer uns 20 minutos Tirei muita foto desse carro Pode ir tirando, tá ligado, entendeu? Pode ir Vamos lá Dois Olha, olha como se virou ali Olha, olha como se virou ali Marra tá ligado Nada de água? Nada, o que eu vejo aqui não Tá bom o isolamento Não, mas vocês não viram a água batendo na porta umas horas? Sim E eu vi uma hora que tu quis acelerar Tu viu? E subiu até ali, eu vi Ele entrou um pouquinho no motor lá dentro, mas um pouquinho Que massa esse passeio, eu não imaginava que era tão massa Eu entendi que tinha água, mas eu não sabia que ia ter dentro do túnel É calor, né? Esquenta bastante o diferencial aqui embaixo quando tá na televisiva Propagado Tomara que ela poste umas fotos do site que ela tira uma foto nossa dentro do túnel Claro Mas ela vai postar na televisiva de todo Na saída do túnel, né? Não, ela ali ó, o chip aqui na frente fez nota Mas ela é da equipe Ah é? É Eu acho que sim Olha aquela mamãe daquele menino É que eles devem ter um grupo, eu acho que depois eles jogam tudo dentro de um grupo no facebook, tá ligado? É Olha a minha musculpa Aqui não tem mais uma foto, tá ligado? Eu acho que a informação tem mais um grupo no Facebook, eu acho que não é cada um grupo no Facebook por aqui Não tem mais um grupo no Facebook por aqui É, tudo de bambu Que massa isso aí Só fazer a vó aqui, tem gato 4x4, fica mais fácil, tá? Para fazer a volta com gato 4x4 por mais parte Ah, nós vamos voltar pelo mesmo caminho TNT, dynamite Ok, outra aventura Vamos voltar pelo mesmo caminho Claro que vamos voltar por ali Ah, meu Deus Só não sei como eles vão agora fazer a volta Diz que ali na frente tem um... Um bafo que sai do motor a parte quinta de baixo E eu vi as mulheres trocando o telefone ali, Karine Tem que pegar o da Tia Zuma da frente aí depois... E aí E aí E aí É, o pessoal do trailer eu acho que é mais fácil voltar um pouco mais para frente que está saindo bastante da trilha, a lateral é meio mole E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem certinho dentro do trilho aí que senão vai acabar atolando Pode passar a frente um pouco e volta certinho dentro do trilho Porra, se um troller atorrar vai ser foda, né? É que os caras estão também, os caras estão com o Jeep troller ali, mas estão com... 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 Com pneu normal Tinto que eu tenho Estes caras estão com o Jeep